Você gosta de ler? Ler é importante pra você? Se você sente que a leitura é a ponte que pode levar você do ponto onde você se encontra hoje até a realização de todos os seus projetos, de todos os seus objetivos, de todos os seus sonhos, se você acha que a leitura é uma forma de ascender na tua vida e obter realmente o sucesso, se você acha que os autores dos livros são grandes companheiros, grandes mentores, pessoas que podem te ajudar com conselhos valiosos, então você está no lugar certo porque neste vídeo aqui eu vou te ensinar 7 dicas, 7 segredos, 7 conselhos para um leitor iniciante ou para você que é um leitor veterano. 7 conselhos que vão mudar completamente a forma como você entende o processo da leitura, a forma como você pega um livro, a forma como você olha para um livro, a maneira como você absorve o conteúdo. Então fique comigo aqui, este é o canal Renato Alves, o rei da memorização, este é um canal onde você tem conhecimento rico e transformador, então não perca tempo, siga o nosso canal aqui para que você receba em primeira mão todas as novidades das neurociências, tudo o que tem de melhor em metodologia de estudo, aprendizagem acelerada, leitura dinâmica e memorização. Fica comigo aqui porque eu vou te ensinar agora os 7 conselhos a um jovem leitor ou a um leitor veterano que quer realmente transformar a sua vida e eu quero começar agora mesmo com o primeiro conselho. Crie o hábito da leitura. Por que nós devemos criar o hábito da leitura? Por uma razão muito simples. Quanto tempo você passa no seu dia sem ler alguma coisa? Provavelmente você passa o tempo todo lendo alguma coisa. Uma mensagem que chega para você, uma placa no trânsito, um texto, estudando, assistindo televisão, nós estamos o tempo todo lendo. Então a leitura é algo como respirar, é algo que já faz parte da nossa essência. Então nós temos que criar o hábito de ler, mas ler conteúdo rico que transforme a tua vida. Porque tem muita besteira também na internet. Você tem que focar naquilo que realmente pode fazer a diferença na sua vida. Segundo, ler é um ato sagrado. Olha, se a leitura é um ato sagrado, o local aonde você lê, ele é um templo da sabedoria. Não adianta você tentar ler de qualquer jeito, de qualquer forma e em qualquer lugar, porque você vai ser interrompido. E a interrupção é um dos maiores vilões da concentração. Então é importante que você prepare bem o local onde você vai ler, para que você não tenha interrupção. E você vai perceber que o seu estado de foco e de concentração, ele vai melhorar muito com essa dica simples. Terceiro, aprenda a leitura dinâmica. Uma coisa que não nos ensinaram na escola é que quanto mais rápido você lê um livro, mais concentrado você fica. Parece que isso é um contrassenso, mas é uma grande verdade. Quando você lê devagar, é como se o seu cérebro, que é muito veloz, que é muito rápido, que é muito potente, é como se ele passasse fome. Ou seja, aqueles espaços entre uma palavra e outra, vão surgir pensamentos intrusos, e esses pensamentos intrusos levarão a tua mente para longe. Quando você aplica a leitura dinâmica, a leitura dinâmica faz com que você leia em alta velocidade, e ao ler em alta velocidade, você não tem espaço, você não tem tempo para pensar em outras coisas. Eu ensino isso no meu curso chamado Fast Read, que ensina um método chamado meta-leitura, que é você ler com o cérebro. Quando você lê com o cérebro, você fica com a mente totalmente ocupada e consegue angariar muito mais conteúdo. Eu gostaria muito que você fizesse essa experiência. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima dos cards, com um teste para saber qual é a sua velocidade atual de leitura. Depois desse vídeo aqui, dá uma olhadinha. Eu vou deixar também na descrição para você acompanhar sobre leitura dinâmica. Próxima dica, faça a fixação do texto. Olha, é importante que você não seja aquela pessoa que, após a leitura do livro, fecha o livro e vai ver televisão, vai ver uma mensagem, vai comer alguma coisa, porque você vai esquecer o texto. Quem está lhe dizendo isso é um recordista nacional de memorização. Se você não fizer nada, imediatamente após a leitura, você vai esquecer sim daquilo que foi lido. Então, imediatamente após ler aquele capítulo, aquele trecho, enfim, quando você se sentir satisfeito com aquele texto, você vai fechar o seu livro, você vai se concentrar e vai fazer a fixação daquele conteúdo na memória, usando suas técnicas de interpretação de textos. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar na descrição também, vídeo que vai te ajudar a melhorar essa interpretação de texto, ok? Crie memórias permanentes. Olha, é muito importante para você que é um leitor jovem ou um leitor veterano que você aprenda a criar memórias, porque eu já vi muito leitor veterano experiente que ele termina de ler o conteúdo de um livro e já esquece todo o conteúdo, tá? Então é importante que você crie memórias permanentes. E como é que eu faço isso, Renato? Existe uma técnica muito simples, tá? E não é grifando o texto, não é marcando, não é fazendo resumo, nada disso. É você contar para outras pessoas a experiência daquele livro. É muito importante. Olha, você aprendeu algo importante? Você vai lá e conta, explica para uma outra pessoa, numa mesinha, num barzinho, tomando café, almoçando, jantando. Conta para alguém, porque quanto mais você ensina, mais você consolida aquele conhecimento na tua memória. Ah, não tem ninguém para quem ensinar? Explique para si mesmo. Fique fomentando, tá? Digerindo aquele conteúdo na tua mente. Conversa mais consigo mesmo a respeito daquele conteúdo. Eu concordo? Eu discordo? É isso mesmo? Como eu posso aplicar esse conteúdo na minha vida? Tá? Dessa forma você vai criar memórias de longa duração. Próxima dica, lugar de livros é nas mãos das pessoas. É muito importante que você entenda que livro transforma a vida das pessoas. Então não adianta você comprar um livro bacana, ler o livro, absorver aquele conhecimento e deixar esse livro na estante da sua casa pegando poeira. Se você não é o tipo de pessoa que gosta de colecionar livros, ou é um pesquisador, uma pesquisadora que precisa dos livros para fazer pesquisa no futuro, ou seja, se você não tem apego, doe os livros que você não vai mais precisar. Doe para pessoas que precisam, para pessoas que querem. Não pega assim o livro, coloca tudo numa caixa e deixa lá na biblioteca. Não! Vá na rede social, veja os livros que você tem, ofereça. Geralmente as pessoas que disserem, eu quero esse é porque de fato precisa, quer ler aquele conteúdo. E aí ao doar você vai estar fazendo não só uma boa ação de reciclar, de manter o nosso preservar o nosso meio ambiente, como você vai estar também transformando a vida de outras pessoas. E a última dica mais essencial, mais importante de todas, compre livros novos nas livrarias físicas. Olha, é muito importante que você adquira os seus livros novos nas livrarias. Dá uma moral para as livrarias físicas, essas de bairro, livrarias de shopping center, porque, gente, me entristece muito quando eu vou, por exemplo, num shopping center, aí eu vejo lá na loja de games, na Apple, na loja de eletrônicos, lotada, cheia de gente. Aí eu olho na livraria, tá? Os vendedores estão todos ali, olhando para o teto, não tem clientes. As livrarias estão morrendo. As livrarias físicas estão pedindo socorro. Então visite uma livraria, compre livros nas livrarias. E livros, gente, é assim, quando você pega um livro numa livraria, você tem a oportunidade de experienciar. Você pega o livro, você pode ler a contracapa, você pode ler as orelhas do livro para saber sobre o autor. Você pode ler até o capítulo do livro, se você quiser. Tem livrarias que tem, inclusive, sofás para você ficar ali à vontade, com cafeteria, para você experienciar o livro. E achando interessante, que faz sentido para você, você vai lá e adquire. E quando você adquirir o livro, no ponto físico, na livraria física, você está mantendo vivo esse templo do saber, esse templo do conhecimento, que são os livros. Dessa forma, ele não vai morrer e ele vai sempre ajudar outras pessoas. Conta para mim uma coisa, qual dessas dicas fez mais sentido para você? Qual delas você já vai colocar em prática imediatamente? Coloque aqui nos comentários e lembre-se, nós somos o maior canal de estudo e memorização e leitura dinâmica do mundo. Siga o nosso perfil para receber mais dicas. Inscreva-se no sininho que aparece aqui e até o próximo vídeo. Inscreva-se no sininho. Inscreva-se no sininho. Legenda por Sônia Ruberti